Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto sobre skincare. Eu vou compartilhar com vocês a resinha desse sabonete aqui, facial para pele oleosa da Profuse, dessa marca Profuse aqui. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, sobre esse produto, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Já somos aqui, gente, 1.600 inscritos, graças a Deus. Obrigada a todos vocês que se inscreveram no canal. Que bom, muito bom, eu estou muito feliz. Logo, logo, se Deus quiser, o canal será monetizado. Estamos aqui na torcida, ansiosos para que chegue essa época de monetização do canal, que é muito importante, incentiva a gente a gravar vídeos aqui para vocês, tá bom? Então não deixa de curtir o vídeo, não deixa de comentar, porque isso é muito importante e isso incentiva a gente a produzir mais conteúdos ainda, tá bom? Então sejam muito bem-vindos a vocês que se inscreveram no canal. E se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí embaixo, deixa seu gostei aí embaixo para mim também, mais uma vez. E comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, o que você está achando dos vídeos do canal, se você gosta de vídeos de skincare. E se por acaso você já tem alguma experiência com esses produtos da Profuse. É a minha primeira, meu primeiro produto, né, que eu comprei na Profuse, um produto, um sabonete facial que eu comprei e resolvi comprar para testar. Então comenta aqui abaixo se você já tem experiência com esses produtos, com os produtos dessa marca. Eu comprei esse produto, gente, na farmácia. Eu estava procurando por um produto de um sabonete facial mesmo, para limpar a pele. Na verdade eu ia comprar da Neutrodina, que é aquele para pele oleosa, que é muito bom, que eu já usei, já compartilhei aqui com vocês no canal. Mas aí eu vi esse daqui da Profuse lá na farmácia, com um preço muito legal, ele foi em torno de R$25,00. E ele tem 60 gramas. E eu resolvi testar esse produto. Na verdade, quem eu vi usando esse produto foi a Ana Lídia. A Ana Lídia já vi ela usando esses produtos. Eu não sei se ela tem resenha no canal dela de produtos da Profuse, mas no Instagram dela eu vejo ela usando produtos da Profuse e a pele dela é oleosa. E é igual a minha, oleosa também. E eu resolvi comprar para testar. A Ana Lídia que me inspirou, que me influenciou a comprar esse sabonete aqui para eu testar. Então eu vim compartilhar aqui com vocês a minha experiência com ele, tá? A Profuse é uma marca brasileira, pelo que eu estava lendo aqui, né? Eles são brasileiros, é uma marca brasileira. Então com uma proposta bem legal para pele oleosa. Eles têm vários produtos, né? Para pele oleosa. E eu resolvi comprar esse sabonete facial. Aí ele é da linha Puriense. Puriense. É sabonete líquido, limpeza facial. Aí ele fala aqui que é para peles mistas a oleosas. Ele promete remover a oleosidade, o brilho e as impurezas da pele. Ele contém ácido salicílico, que é um ácido excelente para quem tem pele oleosa. Então o ácido salicílico é um ácido muito bom, muito, muito bom mesmo para pele oleosa. Então por isso que eu resolvi comprar ele também para testar. Vamos ver aqui o que ele fala aqui no rótulo do produto. Especialmente desenvolvido para limpeza de peles mistas a oleosas. Puriense, sabonete líquido, remove a oleosidade e o brilho da pele sem causar irritação. Ele fala que não tem parabéns. Aí ele fala o modo de uso. Aplique o produto sobre o rosto úmido, massageando em movimentos circulares, enxágue e pôr completo. Use diariamente pela manhã e pela noite ou conforme orientação médica. Então eu uso ele sempre pela manhã e pela noite mesmo, quando eu faço a limpeza, a minha rotina de skincare da manhã. E da minha rotina de skincare da noite eu uso esse produto e eu estou amando. Eu vou compartilhar com vocês aí a minha rotina de skincare usando esse sabonete. Enquanto isso eu vou continuando falando aqui com vocês a minha experiência com esse produto, tá? Quando eu sempre molho o rosto, eu umedeço o rosto para poder passar esse produto no meu rosto. Então eu umedeço o rosto, como vocês estão vendo aí na imagem, eu umedeço o meu rosto, né? Molho o rosto e coloco um pouquinho de produto na minha mão e passo, na minha mão não, no meu dedo e passo no rosto. Como vocês estão vendo aí, a textura dele é um líquidozinho, é um gelzinho na verdade, né? Um gel bem transparente e denso, ele é bem denso. A única coisa que eu achei, assim, de estranho, não é nem de ruim, nos primeiros dias, assim, eu achei ruim, mas depois eu acabei me acostumando e acabei entendendo o produto. Ele é muito denso, esse gelzinho, né? Esse produto em forma de gel, esse sabonete, ele é bem denso, então ele não dissolve facilmente na pele, assim. Tanto que eu usava ele diferente, eu fazia como eu fazia com os outros sabonetes, fazia assim e aplicava com as duas mãos para ser mais rápido. Com esse sabonete eu não conseguia aplicar da forma que eu aplicava os outros sabonetes faciais, eu tive que aplicar com a mão só e ir massageando porque ele meio que gruda na minha mão, sabe? Ele dá uma grudada na mão, ele é bem denso mesmo. Então, eu estranhei no começo essa fórmula, essa forma dele, esse jeito dele, então essa consistência dele. Eu estranhei bastante essa consistência, mas isso não atrapalhou em nada o resultado final do que ele deixa na pele. Ele deixa uma pele bem limpa, uma pele limpa mesmo, a sensação que você tenha de pele bem limpa e não uma pele limpa, mas ele não fica repuxando, sabe? Você tem a sensação que a pele está limpa, mas um limpo, bem limpo, sem estar repuxando a pele. Então, eu amei esse sabonete facial da Profuse. A única coisa que eu achei meio estranha nele foi a consistência dele mesmo, mas é só isso mesmo. Não desabonou em nada com relação ao resultado, com relação à proposta que ele tem de reduzir a oleosidade da pele, de retirar as impurezas da pele. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje, né? O vídeo compartilhando com vocês a minha experiência com esse sabonete facial para a pele oleosa da Profuse. Tem meus selos de qualidade, podem comprar que ele é bom. Só que eu acho que vocês vão estranhar também um pouquinho a textura dele, a consistência dele, mas isso não desabona em nada no resultado final. Ele deixa a pele super limpa, bem limpinha mesmo, pronta para receber os cuidados e os tratamentos que você possa vir fazer na sua pele oleosa. Então, ele vale super a pena esse produto, tá bom? Então, fica aqui a minha experiência com esse produto, com esse sabonete da Profuse. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!